A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 17 versículos 11 a 19 Naquele tempo Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou dizendo Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a escritura Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo como eu não sou do mundo Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno Eles não são do mundo Mas como eu não sou do mundo Consagra-os na verdade Tua palavra é a verdade Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade Caríssimo irmão, caríssima irmã Os evangelhos mostram muitas vezes Jesus em oração Podemos perguntar, mas Jesus precisava de rezar? É porque nós pensamos que rezar é quando eu peço alguma coisa Então eu acredito no poder da oração para pedir, que é verdade Mas antes de ser uma oração de pedido Oração é diálogo com Deus, é entrar em comunhão com Deus Oração é a linguagem da Santíssima Trindade O pai que ama o filho, o filho que ama o pai, é amado pelo pai E esse amor é o Espírito Santo É a linguagem da Trindade Jesus está em oração porque ele está em comunhão plena com o pai e com o Espírito Santo Jesus em oração E o capítulo 17 do Evangelho de São João É essa chamada oração sacerdotal Dentre tantas riquezas do texto que ouvimos agora Quero salientar para a nossa vivência apenas um ponto Eles não são do mundo como eu não sou do mundo Não te peço que os tires do mundo Mas que os guardes do maligno Nosso Senhor pede para nós, não para nós estarmos fora deste mundo Como se precisássemos viver aí pelos ares afora Não, mas que sejamos preservados do mal E logo em seguida Pede o Senhor que nós sejamos consagrados na verdade E que a sua palavra é a verdade Nós somos enviados a este mundo Enviados como missionários Como testemunhas de Jesus E ele que se consagrou por nós Nós também somos por ele consagrados Na verdade É uma experiência profunda de intimidade com Deus De laço que se cria E que nos leva a colocar em prática a palavra do Senhor E a pedir com Jesus Mas também ter a certeza De que o Senhor rezou por nós Basta para realizar a vida de uma pessoa Saber que nós também estávamos presentes Nesta oração de Jesus É a palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL